Como é que eu posso esquecer De tantas coisas tão lindas Quanto mais tento dizer Que não quero você Eu quero mais ainda Como é que eu posso sorrir Sem seu olhar todo dia Como é que eu posso me ver Se eu só tenho você Em minhas fantasias É tanta saudade É tanta solidão É dor de verdade Rasgando o meu coração Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me direi pra esquecer Mas não deu Já vaguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Que eu sou o ser Como é que eu posso sorrir Sem seu olhar todo dia Como é que eu posso viver Se eu só tenho você Em minhas fantasias Em minhas fantasias É tanta saudade É dor de verdade É dor de verdade Rasgando o meu coração Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já vaguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Seu adeus Vem pra mim Vem pra mim Que eu sou o ser Já chorei quase um rio Já rodei por aí Me virei pra esquecer Mas não deu Já vaguei no vazio Sem comer, sem dormir Foi cruel, me arrasou Seu adeus Vem pra mim Vem pra mim Que eu sou o ser Só o ser Vem pra mim Vem pra mim